E aí E aí E aí E aí nada que eu espírito Santo E vamos fazer rainha E aí E aí ai eu desanimei dessa dança e vou achar outra coisa pra eu fazer Fala galera, se você quiser mais um vídeo no meu canal, hoje vai ser um dia especial na verdade eu passei o dia inteiro na opção, quem acompanha lá no instagram viu ontem o BO da casa que o São João deixou um chiqueiro de barro depois daquele vídeo que ele aprontou aquele vídeo que ele aprontou lá puxando um sofá e não sei o que no barro é, ele limpou aqui e tudo nasceu em casa, se não fosse o Matheus eu tava lascado mas nós nos lascamos na casa, deve passar uma tarde limpando a carregada, perdeu muito tempo então não consegui gravar nada de dia, eu ia lavar o carro, mostrar pra vocês, conversar com vocês lavar xijota pra vocês matarem uma saudade também, vamos botar de dia, peraí que eu estou montando eu tava com lentilha, lentilha não, canjica a lentilha com... com lentilha na saudade aí, o que aconteceu? Tive uma ideia, não, antes de eu ter a ideia o abençoado aqui roubou o meu carro, vai lá no canal dele que vai sair vídeo lá, né? é, eu fiz uma coisa boa é, fiz uma coisa boa, primeiro ele faz o errado, depois vai fazer o bom claro, tem que consertar as coisas é, tu vai consertar na igreja agora junto comigo eu pra igreja e o que eu vou fazer hoje, gente? O vídeo de hoje vai ser eu vou dar um rolezinho com vocês até a igreja, vou mostrar pra vocês qual é a igreja que eu frequento eu sei que vocês querem ver pega-paca-paca aqui nesse canal vocês querem ver a gente poca-piando, fumando e fazendo tudo de errado vocês querem ver briga, treta, querem ver eu com arma querem ver eu dançando e lanca eu brigando, eu matando mas hoje eu tô convertido hoje o vídeo vai ser mais de boa, tranquilo e depois eu vou fazer algo que eu ainda não fiz que é realmente dar um role, que eu só saio pra resolver B.O. é isso que eu peguei o carro, né? então hoje eu, né? Eu vou fazer uma camiseta no meu canal, né? Né? Porque eu só falo, né? 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 Vé, mas o intuito de eu ir no culto hoje, gente, é agradecer agradecer a esse canal maravigold e aleatórios ai, eu achei que você me mexe aqui no meu maravigold e aleatórios que tem me feito muito feliz, tem me dado muito trabalho também né? Agradecer tudo que a gente tem conquistado nesses últimos meses que Deus abençoe a vida de cada um de vocês tão quanto Ele está abençoando a minha então bora, Matheus bora que hoje eu vou pedir perdão para os teus pecados que que foi, Jana? que que foi? calma ela perdeu o chiclete quebrou quase a unha ai, eu vou deixar ali também que tá a unha tem que fazer manutenção, né? né? o chiclete bruda no meu pivô tu tem pivô no dedo? não, não é pivô, além de ter contado que só é pivô e só o carro que tem é uma lente que eles colocaram isso aqui tão vagabunda que ela macia e chiclete ela cai nossa então então gostou, né Matheus? top, muito bom nossa, ouvimos que já ouvi, né? ouvimos que, tudo bem para nós então eu vou pijar minha orelha toda galera, a imagem não vai dar só para sentir o gostinho do chiclete que isso? ela guarda o chiclete para depois? é galera não deu para filmar o culto porque a gente veio para agradecer se concentrar mas eu tentei gravar um pouquinho do louvor ali mas a imagem fica muito escura a gente também não tava num lugar, né? bem posicionado eu vou ver se eu consegui baixar o culto ou qualquer coisa você bata o link e a galera assiste o link é, ou eu deixo o link e vocês vão assistir o link é vou deixar o link aqui do do youtube da igreja que sempre que tá aqui tá tendo culto aqui tem culto online sim então vocês podem assistir junto comigo o culto e eu entrei num propósito de 5 semanas não, de 7 semanas isso né? não vou dizer o propósito qual que é mas é um propósito que sempre que eu fiz essa campanha deu certo super certo é que tudo depende da fé da gente também né? é e eu entrei nesse propósito de novo fazia muito tempo que eu não fazia então se vocês quiserem entrar no propósito junto comigo vai lá no link da igreja assiste o culto também entra no seu propósito e a gente vai se encontrar toda quinta-feira online mas a gente vai se encontrar entendeu? e lembra que a gente tá lá é e lembra que a gente também tá lá junto com vocês verdade entendeu? se eu conseguir baixar um trechinho assim pelo menos do louvor pra colocar aqui no vídeo eu coloco pra vocês verdade só pra vocês sentirem o gostinho de como é gostoso ai gente muito bom eu quero que vocês sejam abençoados da mesma forma que eu tô sendo amém nossa Deus vai ser muito bom comigo vamos dar aquele rolezinho Matheus? agora é aquela hora agora é a hora a hora dá aquele rolezinho nervoso nós nós também é gente né? que nós também é gente né? vamos que vamos vamos apagar essa luz agora que a gente só sai de carro pra resolver coisas agora vamos né? né? passear vamos dar um rolezinho vamos lá na Atlântica nós nós vai desligar agora a câmera vai acelerar até o final da praia e lá a gente disse pra vocês que a gente bugou o sistema ele pega um vídeo da internet ele pega um vídeo na internet da praia de um rolezinho tipo alguém com drone entendeu? foda coloca e a gente buga o sistema de vocês e tipo não acredite no seu youtube que são tudo mentirosos ah daí eu ia contar um negócio e não me contei né? o segredo o segredo não é um segredo gente é algo sobre mim que vocês não sabem o que? eu já fui membro da igreja de louvor sério? agora me peça pra cantar canta pra nós canta pra nós canta pra nós sangue de jesus tem poder tem poder tem poder tem poder tem poder mesmo sangue de jesus tem poder tem poder tem poder tem poder agora entendi porque você saiu da igreja precisando imitar a veinha lá então gente eu era da igreja entendi porque saiu do ovo era certinha uma menina moça certinha é? antes de conhecer o João quando ele me desvirtuou ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus deixa o like e se inscreve no canal olha os stories olha os stories se inscreve no canal do Matheus se inscreve no meu canal se você não é inscrito porque eu sei que vocês tudo ficam assistindo os vídeos não dão like e não são inscritos tá? pra comer de conversa vocês nem vão passar pra mim nem vou até o final agora me me rebelei me rebelei me rebelei me rebelei a galera tá louco vocês são pronto não vou perder a bênção cara vocês não se inscreve no canal que cara qual é a lógica de você assistir os vídeos da sua youtuber favorita né Maravigload e não ser inscrito no canal me diz tá ó esse mês vai ter o escrito do mês aqui do canal eu não vou fazer lá do instagram vou fazer aqui do canal nossa só que vai ter que me provar que é inscrito sim eu vou ter que ver os stories lá os stories não eu vou ter que ver vocês acompanhando nos stories vou ter que ver comentário nos vídeos like vocês vão ter que me mandar print do bagulho porque senão eu não vou enviar os presentinhos esses vídeos estão assistidos é esses vídeos são assistidos senão eu não vou enviar presentinho vou escolher um lá e vou chamar ó você foi o escolhido aí agora você vai ter que me provar que você realmente é meu inscrito até eu achar um sim aí a hora que eu achar um que realmente deixou o like nos meus últimos dez vídeos assistiu até o final verdade e comentou beleza eu vou ganhar um presentinho tem o que eu quero pode crer tem o que eu quero agora se não sai fora não dá nada pra ninguém vocês não me dão nenhum inscrito é é se inscreve aí tá tirando tira e coloca é é é valeu agora vamos pra casa comer se der tempo vamos pra academia se der tempo se der tempo agora esse papo tá se der tempo se der tempo se der tempo eu dormi só quatro horas eu tô cansando eu vou ter treinado é apesar de ter treinado hoje né o dia todo eu treinei o dia todo os braços mesmo é costas e braços agora os históricos você vai entender o que você não tá falando então é isso aí galera o vídeo vai ficar chato pra caralho tchau e é nóis valeu eu fui tchau tchau